A polícia de Berlim dispersou este sábado uma manifestação contra o uso de máscara e restrições impostas pela pandemia. Segundo as autoridades, os cerca de 18 mil manifestantes não cumpriram a distância mínima e, por isso, terminar o protesto foi a única alternativa. York participou nos protestos. Diz que tudo, incluindo o governo, é ilegal e que o coronavírus é apenas uma gripe, mais ou menos forte, que está a ser usada para escravizar os humanos. Em Zurique, na Suíça, também milhares de pessoas participaram num protesto contra máscaras e vacinação. Ouviram-se frases como dizer não é um direito e chega desta política de pânico num país com mais de 2 mil mortes por Covid-19. Outra manifestação anti-máscara aconteceu no centro de Londres. O Reino Unido tem mais de 280 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 36 mil mortos. As máscaras são obrigatórias em espaços fechados, em Inglaterra e na Escócia, e em todos os espaços públicos fechados na Irlanda do Norte. O Reino Unido tem mais de 80 mil casos de Covid-19.